Calcinha preta O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Nunca fui nada mais Que um tegrão na escada Pensamentos Abre os furtos Quem sabe diz, hein? Cai Ai, que sucedido a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ter Eu tenho sem respeito e que segui Quem sabe eu vou chamar pra me fazer feliz E vira tudo aquilo que você não quis E sempre dá valor ao meu amor E que ninguém amei Não tem mais onda Foi no final Quebrou o cristal Pensamentos Absurdos Caiu meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu tenho sem respeito e que segui Quem sabe eu acho que eu me vou chamar pra me fazer feliz E ter tudo aquilo que você não quis E sempre dá valor ao meu amor E que ninguém quer Percebendo os mortos Quebrou o mundo Nessa minha solidão O sonho desse meu Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ter Eu tenho sem respeito e que segui Quem sabe eu acho que eu vou chamar pra me fazer feliz E ter tudo aquilo que você não quis E sempre dá valor ao meu amor E que ninguém amei E que ninguém amei Então vamos curtir a mais gostosa do Brasil Calcinha preta Bate na palma da mão, vamos lá, gente! Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Não precisa me chamar Tô perto que eu estou Mas esse medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seu desejo sei de cor No bem e no mal Você ainda não vai se sentir só Só, meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Yeah, yeah, yeah Tua boca vai perdendo a sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser Carinha de estrelas Que eu vou Deixa eu te levar Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar Qual for mais incomum Não deixe o medo te pedir De chegar perto de mim De chegar perto de mim O que aconteceu Ontem Vai mais repetir E Deus então Estar contigo Seu desejo sei de cor Eu lembro mal Agora eu quero ouvir A galera gostosa cantar Um braço e um lenço e um honra Sempre que fizeram um beijo Eu vou te dar Yeah, yeah, yeah Sua boca vai perdendo a sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E nas estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar E te ajudar a ser feliz Porque eu sou seu povo Tudo o que você quis Tudo o que você quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar 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 Pagar. Pagar? Pagar o quê? Esse menino é a cara de Gil do Andrado, menino. Olha o olho dele aí, ó. Olha, ele tá ficando careca aqui. Eu vou pagar, mas tá muito caro. Mas eu pago, eu pago. Ah! Vamos nessa, Ressi. Não pague não, vai. A noite passa, estou aqui deitado só. Só vocês. O dia que tá me queessa, só só. Gostaria de saber. Hoje é um bom dia, e você não vai acabar. O quê? O quê? Como deixá-lo sozinho? E você não sabe o quanto eu quis De abraçar, tocar seus olhos, Deixar, amar você. Não sabe o quanto eu estarei, Dormindo você hoje, amor. Mas o seu tempo ainda está comigo O meu amor Você é demais E você não sabe o quanto eu estarei. E você não sabe o que eu estarei. Como deixá-los sozinhos, como deixá-los sozinhos 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 Não sabe quanto eu esperei Dormir com você hoje À noite Te amo! Energia, povão! Vamos lá! Uh! Me ensina, me ensina a namorar Um beijo bem gostoso eu vou te dar, eu vou te dar Me ensina, me ensina a fazer Aquele amor gostoso com você Salve, senhor! Segura, meu! Calcinha preta Quantas vezes eu pensei em namorar você Mas não sei como fazer Quantas vezes eu sonhei em como te falar Agora vou me declarar Cadê o Nascinho na mão de vocês? Calcinha você me ganhou Achou o meu coração O que quiser eu te dou Cadê a minha galera gostosa batendo na tomada não? Vamos lá! Ensina, me ensina a namorar Um beijo bem gostoso eu vou te dar, eu vou te dar Ensina, me ensina a fazer Aquele amor gostoso que eu só quero com você Ensina, me ensina a namorar Um beijo bem gostoso, eu vou te dar, eu vou te dar Ensina a dar, ensina a fazer Aquele amor gostoso com você Cadê a energia de vocês? O braço e o lá em cima Batendo na pomba da mão, vá! Quantas vezes eu pensei Em namorar você Mas não sei como fazer Quantas vezes eu sonhei Como te falar Agora vou me declarar Cadê o lacinho na mão? Calvão, você me ganhou Laçou o meu coração O que quiser eu te dou Cadê a galera gostosa? Vamos ajudar! Vamos lá! Ensina a dar, ensina a namorar Um beijo bem gostoso, eu vou te dar, eu vou te dar Ensina a dar, ensina a fazer Aquele amor gostoso que eu só quero com você Ensina a dar, ensina a namorar Um beijo bem gostoso, eu vou te dar, eu vou te dar Ensina a dar Agora o mundo vai ter que ouvir Vai ter que ouvir vocês batendo forte na pomba da mão Ensina a dar, ensina a namorar Ensina a dar, ensina a fazer Aquele amor gostoso com você Sai do chão! Segura, viu? Calcinha preta Calcinha preta Tem muito mais pra vocês! Não vivia cores É o DVD É a nossa alegria pra mim e pra você É felicidade que nunca se viu É calcinha preta Balançando o Brasil Balançando, balançando, balançando a multidão Quero ver você mexer É calcinha, meu irmão Quero ver você mexer É calcinha, meu irmão Balançando, balançando, balançando a multidão Cadê a galera do chão no leão? Batendo na pomba da mão, vai! Quero ver você Bater na pomba da mão Eu sinto falta de vocês Me importa o coração Sou seu namorado Te quero ao meu lado É calcinha, meu irmão Eu sinto falta de você Me importa o coração Sou seu namorado Se quero ao meu lado É calcinha, meu irmão Combi a cores É o DVD É a nossa alegria pra mim e pra você É felicidade que nunca se viu É calcinha preta Balançando o Brasil A vida e a cores É o DVD É a nossa alegria pra mim e pra você É felicidade que nunca se viu É calcinha preta Balançando o Brasil Chão do chão, gente! Chão do chão! Chão do chão! Chão do chão! É calcinha preta Balançando, balançando, balançando a multidão Quero ver você, você É calcinha, meu irmão Balançando, balançando, balançando a multidão Quero ver a galera gostosa daqui Batendo na palma na mão Quero ver você bater na palma na mão Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você E falta o coração do seu namorado Se quer ao meu lado É calcinha, meu irmão Onde a cores É o DVD É a nossa alegria pra mim e pra você É felicidade que nunca se viu É calcinha preta Balançando o Brasil Onde a cores É o DVD É a nossa alegria pra mim e pra você É felicidade que nunca se viu É calcinha preta Balançando o Brasil Cadê a energia de vocês? Cadê o Brasil no seu? Batendo na palma Chor, chor, chor Calcinha preta Eu choro, oi do menino chorão Bebo pra sair do soledão Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer você Vem no swing Vem no swing Vem no swing assim Ando tão amado, curado, sem você do lado Tadar, amor Porque você deixou Esse cara que te ama e te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você Descei de jogar baralho e me beber Te amar demais Foi o meu erro Feito novo, entreguei meu coração E em troca, recebi gratidão Eu choro, apaixonado por você Bebo pra tentar te esquecer Bebo pra tentar te esquecer Eu tô desmantelado Sem o teu amor Eu choro, oi do menino chorão Bebo pra sair do soledão Tenho que arrumar um jeito pra esquecer você Vem no swing Quando tão amado, curado, sem você do lado Tadar, amor Porque você deixou Esse cara que te ama e te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você Descei de jogar baralho e me beber Te amar demais Foi o meu erro Feito novo, entreguei meu coração E em troca, recebi gratidão Eu choro, bebo pra tentar te esquecer Eu tô desmantelado Sem o teu amor Eu choro, oi do menino chorão Bebo pra tentar te esquecer Eu choro, bebo pra tentar te esquecer Eu cobrado por você Eu choro, bebo pra tentar te esquecer Eu quero saber Nossa história Você é minha Julieta Eu sou você o meu Nossa história Todo mundo já ouviu falar O mais belo dos romances Não pode acabar Só mais uma chance Eu prometo que jamais eu vou te machucar E que nada desse mundo vai nos separar Para todos os meus peças Tô precisando de amor E é só você quem sabe Eu perdo seu meu amor Meu amor se mata Outros dias pra você voltar Não quero o fim da nossa história Pois o meu coração ainda não te esqueceu Não quero o fim da nossa história Você é minha Julieta Eu sou o seu homem Tô precisando de amor E é só você quem sabe E é só você quem sabe Você é minha Julieta Eu sou o seu homem Ah, meu amor Se você é comigo Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar Não quero o fim da nossa história Não quero o fim da nossa história Pois o meu coração ainda não te esqueceu Não quero o fim da nossa história Você é minha Julieta Eu sou o seu homem Manda, 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 calcinha preta Declara seu amor E vira manchete de jornais É o que você vai ouvir Agora Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Eu faço tudo por você Vem, vem, vem Pare de dizer que não me ama, que não vai faltar O seu coração, que não caminhe aí pra mim Com quem eu saio, o que faço, com quem fico Que eu posso até me mandar Não vem agora me dizer que tanto amor E as cores que regamos juntos Já morreram o nosso jardim Mas eu te digo, eu não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo te girei, não te reconquistar Dar um ano de super-herói Amor, vou te mostrar tudo que isso for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Ganho anúncio na TV Mostra o meu coração cantando por mim Eu não desisto em jornais E não desisto em jornais Eu vou fazer tudo pra não te perder Eu amo você E o Brasil Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Do seu coração, que não tem nem aí pra mim Com quem eu saio, o que faço, o que fico Que eu posso até me matar Não vim agora me dizer que tanto amor e as flores que pegamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem Me solta a barca até parar O mundo me girar Me dar um ano de super-herói A mão pra te mostrar, tá o que você for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Foi um anúncio na TV E o coração Eu não desistei jamais Virou na sede dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Eu faço tudo por você E todo mundo com o Brasil E todo mundo com o Brasil, hein senhor? E o Brasil com o Brasil com o Brasil E o Brasil com o Brasil E bate, bate, bate Eu não desisto nem jamais Eu faço tudo por você Ganhou anúncio na TV E mostro meu coração pra todo mundo Eu não desistirei jamais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque amo você Amo você Mas eu amo só você Feliz A escolhida do meu coração Vinte namoradas é um remolino É muita penalina pro meu coração Eu tive que encontrar um jeito Assim fiz um disfarce pra ninguém dobrar A fórmula segreda de não vacilar O código da gente eu criei pra me ajudar A também quando liga eu digo que é engano Carina quando liga sempre a cobra A secretária diz que é branca do trabalho Roberto, um mensagem no meu celular O código é neto, um mundo na internet Aguenta o coração Maria, minha prima O nome de Joana na Argentina Onde eu digo que é engano A gente mesmo procura por um número privado A união também liga sim Às vezes me atrapalha A clave e a Silvão e eu só respondo sem falar Contigo nesse dia eu criei pra mim Anjo, vai aí Você que me faz feliz A escolhida do meu coração Mas eu amo só você Você que me faz feliz As outras são apenas por ti são O código é neto, um mundo na internet Aguenta o coração Maria, minha prima O nome de Joana na Argentina A gente mesmo procura por um número privado A união também liga sim Às vezes me atrapalha A clave e a Silvão e eu só respondo sem falar O código desse dia eu criei pra me ajudar E aí vai ser Você que me faz feliz A escolhida do meu coração Mas eu amo só você Você que me faz feliz As outras são apenas por ti são Você que me faz feliz A escolhida do meu coração Mas eu amo só você Você que me faz feliz Você que me faz feliz A escolhida do meu coração Você que me faz feliz A escolhida do meu coração Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz feliz A escolhida do meu coração Você que me faz feliz É parte do meu coração Você que me faz feliz 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 Eu serei Você que me faz feliz 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 Não foi capaz de me atacar O meu seu bem Quando estou te esquecendo Alguém fala seu nome Se tem dentro de mim você ainda Se esconde Quando eu não te paro de desespero Eu abraço o travesseiro Imagino que é você daí Você vacilou Você não deu valor A esse amor que era só seu Que me diga Você vacilou Você não deu valor Não foi capaz de me atacar O meu seu bem Você vacilou Você não deu valor Que era só seu Que me diga Você vacilou Você não deu valor Não foi capaz de me amar Com o meu seu bem Com o meu seu bem Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Esse filme é E conta a história do jovem casal Loucamente apaixonados Esse filme te amou Que passa em mim Que todo dia Já foi me beijando E que é considerado Meu fio de bilheteria Eu fio de bilheteria Ai Vai passando você Vai passando Vai passando Vai passando E te amou E te amou E te amou E te amou Esse filme é E te amou E te amou E te amou E é E te amou E te amou Esse filme é E ai Que diz Que toda história de um jovem casal Loucamente apaixonados E esse filme de amor Que passa em minha mente todo dia Já fui me beijando e é considerado Campeão de milheteria Vai passar Enquanto a gente vai brincando De ganhar e ganhar Os filhos de melhor amor Na primeira arte divina do amor Esse filme é Baseado na vida real E tudo estoura de um jovem casal Loucamente apaixonados Esse filme de amor Que passa em minha mente todo dia Já fui me beijando e é considerado Campeão de milheteria O que fazer? Quero ouvir Que acabou É sempre assim O outro não faz Eu já notei Tanta verdade no olhar, quando já não tem Um jeito simples de beijar, nada tem valor E nós pedimos pra ficar Quando já não tem, mas a hora certa de chegar Você quer voltar, não tem ninguém pra te esperar Hoje fica só, e a solidão quer te matar Amor carente, amor perigo Vai morrer de solidão Que sofrimento, que castigo Quando o outro diz que não E tá morrendo de desejo E não vê a solução Vamos cantar? O que fazer Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando um não tem chá O outro É isso aí, tá bonito É isso aí, tá bonito Amor carente, amor perigo Vai morrer de solidão Que sofrimento, que castigo Quando o Daniel buscou Eu fico morrendo de desejo E não vejo Que não vejo a solução Para aceitar Para aceitar Que é de amor Que não dá mais É sempre assim Quando eu não tem chá Se eu não tem chá Que não dá mais O que fazer É sempre assim Para aceitar Que é de amor Que não dá mais É sempre assim Quando eu não tem chá O outro É sempre assim 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 Que amantes Que amantes Calcinha preta Calcinha, calcinha É sempre assim Coça sempre passa Sem falar comigo Me olha com seu charme Sabe disfarçar A vontade é te agarrar Te dar um beijo Um beijo Mas o meu desejo Sabe esperar Que o meu coração Perdido nessa estrada Sem direção Sem direção Nessa intrusilhada E a luz Aperta na solidão E quanto mais louco Mas fere-me mais Eu te amo É um sentimento Louco por você É sempre um jeito De te amar Sem te perder Ajuda meu coração Me engano Me engano Dessa solidão Solidão Me diga que um dia Nós dois Eu não sei muito mais Que amante Então você vai saber Que não vai se arrepender Vou te amar Todo dia Eu não sei Acordar Com você Tão se arrepender 將 Tão se arrepender Começar Me arrepender Sem criação, perdido nessa estrada Sem criação, dessa cruz em garrafa E a dor, aperta na solidão E quanto mais louco, mais fere-me mais, eu te amo É um deslizimento louco por você Queria um jeito de se amar, sem se perder Ajuda meu coração, me diga dessa solidão Me diga que um dia a morte faz você muito mais Que amante isso Então você vai saber, que não vai se arrepender Vou te amar todo dia, dormir e acordar com você Ajuda meu coração, me diga dessa solidão Me diga que um dia a morte faz você muito mais Que amante isso Então você vai saber, que não vai se arrepender Vou te amar todo dia, dormir e acordar com você Eu vou te amar todo dia, dormir e acordar com você Só você, sabe me trazer mulher Só você, faz tudo o que eu quiser Só você, desde o meu coração Este meu corpo de intenção Tem amor pra mim Eu estou aqui, eu estou aqui, a te esperar Quem sabe, cantando, vai Quando eu sonhei com você Estava tão linda vestida, naquele beijão Ele me amou, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui E quando você toque, eu fico toda molhada Te juro, fico logo aqui Eu fico arrepiada E quando você toque, eu fico toda molhada Te juro, fico logo aqui Eu fico arrepiada Onde eu sonhei com você Estava no quarto tão só Só sensualidade de bebê tom E entre a boca, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Pensando só, só em você A noite quer, eu sinto, eu sinto, eu sinto Seu prazer Quero ouvir E quando você toque, eu fico toda molhada Te juro, fico logo aqui Eu fico arrepiada E quando você toque, eu fico toda molhada Eu fico toda molhada Te juro, fico logo aqui Eu fico arrepiada Alex Marques nos teclados Amarca só, tudo o Brasil Ao vivo pra vocês Quero ouvir, hein? Quem sabe canta Só vocês A CIDADE NO BRASIL Eu não posso esconder, eu amo esse equilíbrio Eu dedo, mas não consigo desfazar Não vou suportar Sabe nenhum segredo pra cuidar Não dá de segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na casa, é verdade Eu não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa de você se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Mas em Deus, eu que não resisti A banda mais gostosa do Brasil, a UBNC Eu te amo e nunca vou te enganar Eu te amo e nunca vou te enganar Eu sei o que fazer Não dá mais Recife vai cantar comigo assim bem alto e bem forte Quero ouvir isso a vocês Eu dedo Eu vou suportar Vocês cantam e eu vou no swing assim Sim, maravilha Eu não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa de você se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Pode ver Não resistir Eu tento, mas não consigo nem cessar Não vou suportar Sabe nenhum segredo pra cuidar Não dá de segurar 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 Eu não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa de você se apaixonar Eu te amo e nunca vou A te ver o que não resistir Sim 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 Na rua toda que você tem a figura Ouviu na camisa caninha Tá ligada que eu parei na sua Você me prometeu o céu e a lua E no final do ano Casa é Mas seguir sabendo Não sou De medo Se não der uma insulicação E sempre tiro o pé do chão assim Vou sair Eu vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair Eu vou beijar só por beijar A primeira que passa Vou sair Eu vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra não orar Vou beijar só por beijar A primeira que passa A primeira que passa A primeira que passa Onde tem o céu e a lua E no final do ano Vou cobrar, hein? Mas seguir sabendo Não sou De medo Se não der uma insulicação Eu me entrego Onde a paixão Vou sair pra não orar Vou beijar só por beijar E ninguém vai segurar E ninguém vai segurar Vou sair pra não orar Vou beijar só por beijar Eu vou beijar A primeira que passa Se isso é verdade Eu vou beijar Eu vou beijar Amor Sabe se é que eu vou fazer Pra sair dessa bebê Vou beijar muito Vou sair pra não orar Vou beijar só por beijar Ninguém vai segurar Vou sair pra não orar Eu vou beijar só por beijar A primeira que passa Vou sair Eu vou beijar só por beijar Ninguém vai segurar Vou sair Eu vou beijar só por beijar A primeira que passa Vou estar no círculo Se está na rua Sou o que você tem Outra figura Que onde é essa? Pode subir Tem alguma mulher que queira furufar comigo hoje? Vamos furufar Recife! Tira o pé do chão! Arrepenta, vovó! Sou seu fã Cheguei pra cantar Sou seu fã Cheguei pra dançar Vem dançar comigo Que eu vou te ensinar Vem dançar comigo Que eu vou te ensinar É bom, bom, bom Vou bailar É bom, bom, bom Vão, bom, bom Vai lá Curufa Curufa, curufa, curufa Tô aqui Cheguei pra cantar Tô aqui Cheguei pra dançar Rebola, 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 pum Dança, rebola Que eu vou te ensinar Vem dançar, rebola Eu vou te ensinar É bom, bom É bom, bom É bom, bom, bom É bom, 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 bom Vai lá Curufa Quem quer furufa aí? Cês tão aqui? Curufa Cadê a galera gostosa? Com bracinho lá em cima Batendo na palma Vai, 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 vai Doce é o fã Cheguei pra cantar Doce é o fã Cheguei Vem dançar Vem dançar É bom, bom, bom Pum, bom, bom Vai lá É bom, bom, bom Pum, bom, bom Vai lá Curufa 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 Tô aqui Cheguei pra cantar Tô aqui Cheguei pra cantar Vamos lá Deixa eu falar Deixa eu falar Que eu vou te ensinar Vem dançar É mal Eu vou te ensinar É bom, bom Bum, bom, bom Bairá Bum, bom, bom Bum, bom Bairá Curufa Vamos lá Curufa 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 Vem dançar Curufa Curufa Agora é bola, a Paulinha é gostosa Encosta, encosta, encosta Isso é pó, isso é pó, isso é pó, isso é pó Urupa, chega aqui Vou fazer agora o que todas vocês têm vontade, né? Vai lá, vai Isso é pó, isso é pó, isso é pó, isso é pó Urupa, cabe a cor da cueca Urupa, urupa, vá Vamos nessa, gente! Já é caixa e certifique pra todo o Brasil Que é o senhor preencher Sucessos que marcaram a trajetória da Calcinha Preta Com certeza a todos vocês têm uma pequena participação em todas essas músicas Cadê o Bracinho de Recife? Pra lá e pra cá, vamos lá! Amor demais E aí? Lembra? Que te amei demais Foi assim Foi assim Somos dessa praia E eu me perdi E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui é o seu coração Foi, aprendeu que eu achou Quero ouvir Amor de mais e mais Lembra dos momentos que te amei demais Quem sabe quando vai? Foi, foi assim Só nos dois da praia Que lindo! Louca Quero ouvir! Foi, amor Que é isso Louca, doce Foi, amor, de mais louca, doce Foi, amor, de mais louca Foi, amor e doce Foi, amor, de mais louca Era um razão A mais gostosa Cautinha Checa Percebendo Jesus Cristo É um razão Queข煮 Guia Não tenho culpa desse amor acontecer Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou A primeira vez Seu jeitinho de me olhar Só vocês Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem diz assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração E magoar meu coração E magoar meu coração Eu não consigo te esquecer E magoar meu coração 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 Como é que você foi embora Sem dizer que tem um brilho com seu Deus Sai do chão! Repita! Como é? Como é? Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tudo assim Um coração apaixonado por você Como é que você me postiga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Que me dá o meu coração o meu Mesmo que fosse nunca mais Você se mande de saber se você viu Eu achei Que me deu tanto amor Eu achei o meu coração 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 o coração o meu coração o meu coração Que me deu tanto amor E que me deixou, viu, tomar conta de mim Obrigado vó, esse cheiro nessa flor vai em nome de Jesus, pra senhora